Eu vivi na sua fazenda, Sr. Barão, quando era criança. E não faz muito tempo eu fui recolhido àquela senzala por ordem sua, embora não fosse seu escravo. Eu sei como o Sr. trata seus negros. Como sei também o ódio que eles sentem pelo Sr. Se eu tivesse mantido o Sr. na minha senzala, não teria desaparecido tantos negros aqui de Aranuna. Todos aqui sabem que o Sr. é responsável por essas fugas. Como é que é? É isso mesmo, o Sr. não viu, Sr. Martinho? Este caralho é responsável pela fuga dos seus negros, dos negros do Medeiros e do Coutinho? Se tivesse lei nessa cidade, o Sr. já teria respondido por isso. Não é a primeira vez que o Sr. me acusa, Sr. Barão. E sem nenhuma prova. Eu não preciso de provas, rapaz. Todos aqui da cidade sabem que o Sr. deu cobertura à fuga desses negros. O Sr. não tem como negar. Desde o princípio, eu achei que você era o irmão do Quilombo. Se isso for verdade, o Sr. vai ter que responder pela fuga dos meus negros. Eu sou tão responsável pela fuga dos seus negros como o Sr. Barão de Aranuna é responsável pela morte de Pai José, do Capitão do Mato e de tantos outros negros que viveram naquela senzala. Agora é essa, seu insolente! E ele terá de responder por isso, como eu terei de responder pelos negros que fugiram de suas senzalas. Insolente! O Sr. não se atreva a levantar a voz para mim, Sr. Barão. Insolente! Calma, Sr. Barão, por favor, calma. Rafael, por favor, vamos até a cama, sim. Esse insolente, esse infeliz não passa de um negro, de um maldito negro alforreado! Eu não maldigo o sangue negro que carrego em minhas veias. Ao contrário até, eu me orgulho muito disso. Se há uma coisa que eu maldigo, é meu sangue branco, herança de um pai maldito. Insolente! Insolente! Dimas, é melhor você ir embora. Eu vou embora, Dr. Fontes. Eu vou me retirar. Mas antes eu quero dizer... que um homem como o Sr. que se deita com suas negras e que vende seus filhos não merece o meu respeito. Nem o meu, nem o de ninguém aqui. Maldito! Por favor. Maldito! Calma, por favor, por favor. Maldito! Vai, Guaraldi, mas... Eu jamais me deitei com qualquer negra suja em toda a minha vida. Rafael, vai embora. E não teve filhos bastardos dessa raça infeliz. Doutor Fontes, cuidado com a paz que ele está oferecendo ao Sr. e ao seu filho. Porque esse homem... Esse homem é cobra criada. Magro! Vai embora! Magro! Eu não tenho medo do Sr. Sr. Varão! Nem do Sr. Nem de suas ameaças. Magro! Calma! Magro! Calma! Magro! Calma! Calma, seu varão! Ele atirou em você? Atirou, Sr. Augusto. O Dr. Eduardo e o Sr. Manuel seguraram a mão dele e ele errou o tiro. Mas ele atirou em mim. Mas você podia... Você podia ter morrido, Rafael. É. E só então ele saberia que eu sou seu filho. Isso não é vida. Isso não é vida. Juliana. Ela não merece sofrer desse jeito, Rafael. Ela não merece. O que é que o barão foi fazer na casa dos fontes, Justo? Ele e o Dr. Fonte voltaram a ser amigo de novo. Ah! Caos dos fios, né? É, caos dos fios. O Mardito não morreu e nem ficou aleijado. Agora tá aí azucrinando a vida de todo mundo outra vez. O Justo? O que é? Ele vai casar os escravos da Ararona. Vai? É. Vai. Vassuncê prometeu casar com eu. Ora, Barbina. Nós já tamo caducando. Os dois. Casar pra quê? Mas Vassuncê prometeu. Ah, mas isso já faz muito tempo. Pô, nós ainda era menino. Mas eu ainda gosto de Vassuncê. Encontrar Vassuncê outra vez foi que nem que se eu vortasse a ser menina. Tá bom. Tá bom, Barbina. Tá bom. Vassuncê pede pro padre. Peço, Barbina. Eu peço. Se essa é a sua vontade, eu peço.